Olha, vou tentar, veja bem, vou tentar me explicar como essa nova crise do Flamengo aconteceu. Parada bizarra, aconteceu do nada. Eu não sou uma pessoa de dentro do Flamengo, sou um mero torcedor lindo, maravilhoso, sensual, que apenas vê de fora tudo que está acontecendo. E analisar de fora pode dar o seguinte problema, não saber exatamente o que está acontecendo e acabar analisando errado. Ou seja, o problema pode ser menor que imaginamos, ou pior, muito pior. Portanto, vou parafrasear e usar algumas matérias para tentar contextualizar e explicar melhor o caso. Fique bem à vontade de comentar caso eu esqueça alguma coisa ou cometa algum erro. Sabe como é? A idade chega. Olha a demora, tá péssima. Pois bem, no dia 2 de janeiro deste ano, o jornalista Mauro César escreveu um texto intitulado Flamengo interno e suas falhas, a maior ameaça do Flamengo no campo em 2020. O Mauro elogia bastante o departamento de futebol, que tem como vice-presidente o Marcos Braz. Quando o Marcos Braz foi anunciado como titular da pasta, em 8 de dezembro de 2018, a Bel já tinha acertado. A informação era divulgada pela imprensa há várias semanas. E no dia 10, saiu o comunicado oficial. Quem quis a mudança de treinador foi o Marcos Braz. E quem queria permanecer o Abel era quem? Hã? Tem um nome. BAP. Lembrando que o BAP é vice-presidente de relações externas, e pertence ao Conselho do Futebol, mas conhecido como Conselhinho. O vice de futebol sabia que todas suas fichas estavam sendo colocadas no treinador e em sua comissão técnica. Se havia resistência, não era contra Jesus, mas pelos efeitos colaterais políticos de seu eventual sucesso. Veio Bahia 3-0 Flamengo. Apenas oitavo jogo do treinador. Então, diante da derrota tão acachapante, alguém achou que era uma boa hora para cornetar. E, claro, demonstração de pouco conhecimento sobre o futebol. Afinal, era cedo demais. Alguém quem? Lembrando que essa derrota foi logo após o jogo contra o Emelec. Enfim, só uma observação. O time estava cansado, enfim. Mauro, ainda no texto, questiona o trabalho do Marte e da comunicação, que tem como vice-presidente o Gustavo Oliveira. Que é, segundo Mauro, fiel escudeiro de quem? Hã? BAP. Agora um pequeno questionamento. O trabalho do Abel era ruim e queria continuar. O trabalho da comunicação é ruim e queria continuar. O trabalho do Pelai era bom. Por que tirá-lo? O que é ruim fica e o bom sai? Sei lá. Mas, rei, por que você está citando o texto do Mauro César? Porque teve uma repercussão gigantesca e a torcida se mobilizou contra a comunicação e a agência X-Tudo. Que é a agência responsável pela Flá TV e as contas online do clube. Lembra da hashtag Fora X-Tudo? É isso. Vamos voltar ao futebol. Eu preciso contextualizar para saber quem é quem. Beleza? Tá, certinho. Não se perca. O Abel foi contratado. Muitos dizem que o maior entusiasta era quem? O BAP. O tempo passou e viu a porcaria do trabalho que o Abel estava realizando à frente do Flamengo. A torcida começou a fazer muitas cobranças. Rapidamente, quem entrou em ação para defender o técnico? O Marcos Braz. O vice-presidente de futebol. Não. Perra. Errado. O BAP. O vice-presidente de relações externas. O Abel é um dos grandes técnicos do Brasil. É só olhar nos últimos 10 anos. Tá certo? Oxalá o Flamengo tivesse conquistado metade do que o Abel conquistou como técnico. O Abel conquistou mais nos últimos 10 anos como técnico do que o Flamengo conquistou de títulos. E o Mauro César rebateu essa fala. O Abel ganhou nesses últimos 10 anos um brasileiro, Fluminense em 2012, dois cariocas, Fluminense em 2012 e Flamengo em 2019. E um gaúcho internacional em 2014. Total 4. O Flamengo ganhou um brasileiro em 2009, uma Copa do Brasil em 2013 e 4 estaduais. 2011, 2014, 2017, 2019. Total 6. BAP interfere no futebol, compra barulho de Abel e gera desconforto no Flamengo. Abel jamais balançou para a gente. Ele é o nosso técnico. Estamos felizes e orgulhosos. É com o Abel que a gente vai. Viemos até aqui com ele. Esse sensacionalismo não afetou. Só nos fortalece. E não podemos esquecer aquela maravilhosa nota oficial defendendo o Abel. Lembra que o Mauro falou anteriormente? Fiel escudeiro. A comunicação desse fiel escudeiro soltou essa aqui. O time campeão da Florida Cup. Superando um dos possíveis finalistas da Champions League. O time campeão em contato do Campeonato Carioca. O time que lidera seu grupo na Libertadores. Esse é o Flamengo. Que para a tristeza de alguns, retoma sua história de campeão da Florida Cup do Campeonato Carioca. Esses ataques vêm daqueles que viram censar seus privilégios dentro do clube. Daqueles que vivem do sensacionalismo barato. É aquilo. A culpa é minha. E eu coloque o que eu quiser. Perfeito. Após essa ridícula nota oficial. Os muros de Agávia foram pichados. Com Fora Bel, Copa Mica é o caralho. E por aí vai. Os muros de sede do Flamengo são pichados. Com pedidos de saída do Abel Braga. Pichadores pedem a saída do treinador. E do vice-presidente em relações externas. Luiz Eduardo Batista. BAP. E ironizam o conquista da Copa Flórida. Pois bem, como eu já disse. Abel foi embora e veio Jorge Jesus. Graças a Deus. Por sinal, a ideia é sugerido por Pelaipe. E abraçado pelo Marcos Braga. Abraçou a ideia. Só para lembrar. Se havia resistência, não era contra Jesus. Mas pelos efeitos colaterais políticos. De seu eventual sucesso. Pelaipe se pronunciou por meio da sua assessoria. Quando sugeriu ao Marcos Braz. A contratação do técnico Jorge Jesus. Ele confiou na minha indicação. Isso foi determinante para o sucesso da vida do Mister. E tudo deu muito certo. O trabalho desenvolveram pelo treinador. E os resultados demonstram isso. Para quem tinha medo de efeitos colaterais com sucesso do Braz. Bem, hoje, está desesperado. Porque o departamento de futebol fez um trabalho impecável. Em todos os xizitos. No time titular, 11, 8 foram contratados pelo Braz. E nenhum erro. Ganhamos o Brasileirão Libertadores. No mesmo ano. E o único time que fez isso foi o Santos de Pelé. Contextualizado isso tudo. Vamos ao agora. Em dezembro de 2009, o Pelaipe teria seu contrato encerrado. Teria, porque foi anunciado que ele renovaria. Pelaipe errava o contrato. E segue como gerente do Flamengo para 2020. Porém, hoje teria a representação dos jogadores que não foram para a Doha. Que vão disputar o Carioquinha. Para a surpresa de todos. Após ter renovação e caminhada no Flamengo. Pelaipe foi avisado que está fora em meio pelo RH. Aí você se pergunta. Por quê? O que aconteceu? Por que o Marcos Braz demitiria o Pelaipe dessa forma? Estranho não? Pois é. Segundo a apuração. O vice-presidente de relações externas. Luiz Eduardo Bapcista. Teria sido responsáveis pela decisão. Bap teria atritos internos com o futebol. Ao longo de 2019. No texto do Mauro César de ontem. Durante a temporada de 2019. Pelaipe trabalhou em contato com o treinador Jorge Jesus. Sua equipe na rotina no centro de treinamento. Ele é a pessoa de confiança do vice-presidente de futebol. Marcos Braz. Há quem acredite que a demissão do gerente tem o objetivo maior. De fazer o que é um vice renuncia. Mas o blog apurou o que o Braz não vai fazer. Bom, lembrando. Se havia resistência não era contra Jesus. Mas pelos efeitos colaterais políticos. De seu eventual sucesso. A história começa a ficar mais esquisita. Veja o que o jornalista Venecaza Grande escreveu. Rodolfo Londin e Rodrigo Dolce. Presidente e vice-presidente do Flamengo. Respectivamente estão de férias. Antônio Fitt, presidente de exercício. Até o dia 12 de janeiro. Ficou sabendo de demissão de Paulo Pelaipe pela imprensa. Não, essa parte realmente eu não consigo explicar. Langeu presidente. Marcos Braz é o vice-presidente de futebol. Logo, quem tinha que demitir era o Marcos Braz. Beleza. O Langeu presidente pode demitir. Mas se avisar o Marcos Braz? Segundo a jornalista Gabriela Moreira. Marcos Braz foi comunicado da demissão do seu braço direito. Paulo Pelaipe. Por telefone. Estava naquele momento em reunião importante. Da negociação com o Gabigol e Michael. O fogo amigo da Gávea. Meus caros. É um adversário implacável. Outro ingrediente nessa confusão toda. Ocorreu no Mundial em Doha. Referente ao pagamento das premiações. Atraso em critério de premiação gera impasse. Esquenta clima no Flamengo. Antes da final. Quem vazou essa informação? E anda vazando informações sobre contratações. São dezenas de pessoas que trabalham no futebol. Como saberiam quem foi? Nada é tão simples assim. Até porque eu sei que tem apuradores que recebem informações de contratação e não é pelo Pelaipe. Agora você vai perguntar. Ei, será que tem ligação entre as coisas? E eu te respondo. Não sei. Agora pela manhã o Globo Esporte.com fez uma matéria sobre o assunto e escreveu. A decisão de demitir o Pelaipe, que havia sido comunicado em dezembro, que o seu contrato seria renovado. Foi tomado pelo presidente Rodolfo Langem. E pelo vice em relações exteriores, Luiz Eduardo Batista. O BAP. Com apoio de outros vices, como Gustavo Oliveira, de comunicação e marketing. E o CEO do clube, Reinaldo Belotti. Também deu seu avó para a mudança. O ex-gerente foi acusado de vazar informações sobre a polêmica da premiação no CACÁ. Durante o Mundial dos Clubes, Langem confessou aos seus pares que acabou sendo exposto junto à opinião pública, com a divulgação do problema interno. Então, por favor, se eu estiver errado, corrija. Eles estão insinuando que o X9, o caguete, o fofoqueiro, é o Pelaipe? É isso que eles querem dizer? Ou é um problema político mostrar quem manda mais e enfraquecer o Braz? Se foi o problema de vazamento, por que não comunicar o Braz? Bom, até então o caso é esse. Estranho, né? É, esquisito. Bom, meus amigos, eu termino esse vídeo com uma frase bem clichê. Isso aqui é flamengo. Entendam como quiser. Literalmente, isso aqui é flamengo. Talvez apareçam mais informações depois de eu gravar esse vídeo. Por favor, fiquem à vontade de completar nos comentários, beleza? E nesse clima festivo, de muita alegria, começamos 2020. Beijo.